Fala com a gente, que é uma só a Nath. E a sua Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos falar com vocês sobre o namoro do Kai com a Crystal. Sim, muitos de vocês pedem isso pra gente, até porque o nosso canal tem... Casal. Sempre. E a gente gosta de falar muito de casais que já aconteceram. E eles, sem sombra de dúvida, foram o grande casal da terceira geração, né? Por se tratar de pessoas muito populares, da mesma empresa. Então a gente vai destrinchar o que aconteceu com eles também, até porque o Kai é o nosso mascote maior do canal. Não é? Nosso maior amor. Exatamente. Se você não conhece o Kai, pô, você não assiste nenhum vídeo desse canal, porque a gente só fala dele. Total. Pra quem não sabe, a Crystal é a máquina e visual do grupo FX. Ela entrou na SM em 2006 e treinou durante três anos antes de debutar no grupo. E além de ser uma cantora, ela também é atriz e modelo super famosa na Coreia. E ela também é muito conhecida por ser irmã da Jessica, que também foi muito popular por ter sido ex-membro do Girls' Generation, que é um dos maiores grupos femininos da história do K-pop. Exatamente. Bom, e o Kai é o Kai, né? Ele é o mascote desse canal. Agora eu falei, se você não conhece o Kai, ah, você não é K-pop B, você não assiste esse canal. Mas pra algum... Mas sempre tem, né, gente? Os avisados. O Kai é bom, ele é o main dancer do EXO, que é um dos maiores boy groups da história do K-pop. Ele também vai debutar nesse novo super grupo aí, o Super M. Espere coisas do Super M no canal. Ou seja, ele é tipo prata da casa mesmo. Ele é um dos maiores idols da história do K-pop, assim como a Crystal. Então o namoro deles mexeu com as placas tectônicas, né? Porque são duas pessoas muito populares na mesma empresa e tal. Bom, e o Kai e a Crystal sempre foram linkados um com o outro por terem muitas coisas em comum. Eles ocupam posições parecidas nos seus grupos, ambições visuais. E eles entraram na empresa na mesma época. E eles têm uma beleza muito marcante e uma atitude muito parecida também. Então muitas vezes eles eram chamados de um casal mais frio, vamos dizer assim. Eles têm a mesma idade, eles são atores, eles são modelos. E eles têm esse look, assim, que a Coreia descreve como um look chique. Sim, eles não são fofos, eles são distantes, frios. A beleza deles, não tô dizendo como pessoa, tô dizendo a beleza. A imagem deles. A imagem deles pública é uma imagem mais fria. Eles são pessoas sérias, eles são um pouco mais reservados. Então, assim, era inevitável a galera já chipar naturalmente pela proximidade. Essas semelhanças mesmo, os dois se parecem, os dois têm a mesma idade. Eles entraram na empresa de um, né? Mas ficava muito claro pela interação que os fãs capturavam que isso tudo era só uma fachada. Sim. Porque quando eles estavam um com o outro era sempre sorrisinho pra lá, olhar perninho, aquela coisa assim. Então, não foi muito difícil pros fãs começarem a chipar muito os dois. Exatamente. O Kai sempre mostrava ter muito interesse na Crystal, principalmente partia dele. Eu acho que pelo fato dela ser uma menina mais tímida e de ser sambalino dele, porque ela debutou bem antes, porque o FX é de 2009 e o Kai debutou só em 2013, apesar deles terem tido o mesmo tempo de ingresso na empresa e tal. Então, tipo assim, ficava muito claro, até porque como os homens são muito filmados pelas mulheres, era tipo assim, os fãs capturaram milhares de interações entre, tipo, principalmente partindo do Kai pra Crystal. Eu acho que ele já devia nutrir uma crush por ela, aquela admiração por ela já ser uma pessoa que tava lá, né? Tipo assim, há mais tempo na indústria. Então tem vários momentos clássicos, como das vezes, assim, tipo assim, que eles ficavam na SM Town juntos e ele não saía de perto dela, ela também não saía de perto dele, porque principalmente nesses shows da SM Town, onde vão todos os atos da SM, eles ficam junto aos senhores da apresentação, assim, de mãos dadas, e eles agradecem aos fãs, então fica todo mundo, os homens, as meninas, tudo junto, e eles simplesmente não saiam de um do lado do outro. Claramente os fãs suspeitam, que é porque, tipo, era desculpa que eles tinham de ficar um pouquinho perto do outro, de dar as mãos, porque a gente já sabe que todo o contato físico entre idols, por causa da indústria, é uma coisa um pouco limitada. Então eles tinham que aproveitar todas as oportunidades que eles tinham, né, minha gente? Exatamente. Teve outra vez também que ela estava no palco junto do Exo numa premiação e ela estava aceitando algum prêmio e tal, e, tipo assim, na hora que eles têm que todos saírem do palco, ela fica um pouco atrás do grupo, até porque a mãe fica correndo nos meninos, porque eram 60 meninos, né? O cara, em vez de ir pra frente, como toda pessoa normal, ele foi pra trás pra ficar do lado dela e sair do palco junto com ela. Aproveitando de novo todas as oportunidades que tem pra ficar perto um do outro. Exatamente. Ele sempre também, na hora que a câmera focava nele, na hora das interações dele, vendo ela no palco, era sempre uma coisa, tipo assim, gente, aqueles olhares mais apaixonados do universo. Sorrisinhas, aquele lá que você fala assim, aquele lá que não tem como disfarçar. Exatamente. E eu acho que o mais clássico de todos, eu acho que, na nossa opinião, é o melhor momento desses, tipo, pré-confirmação Caistão, sabe? É numa premiação onde estava todo mundo ali no palco, todos os atores, todo mundo do K-pop e tal, e o Atopak Reddini, ele até fez aquele dorama Tisne do Trap. Ele era um dos apresentadores de uma categoria X e a pessoa que estava do lado dele no palco falou assim, ah, e como que são os atos que você mais escuta ele? Ah, eu gosto muito do Shiny, dos minhos do Axl, mas a minha preferida é a Crystal do FX. Pra quê que ele falou isso? Eu tenho certeza que o Kai deve odiar esse cara até hoje. Não, cara, você tem que ver a cara que o Kai faz, viado. É tipo um trem, tipo assim, cara, ele faz uma cara de tão grande ciúme, o Tchino fica dando pala no canto, tipo assim, amigo. Amigo, para, para, porque todo mundo percebeu, ele tá fazendo seio. Tipo, para, exatamente, você tá dando bandeira, você tá dando tudo, tipo assim, eu acho que foi o momento mais explícito, até porque como o Kai é uma pessoa muito reservada, eu nunca vi uma bandeira tão grande entre, tipo, momentos entre idols. Era, tipo, amiga, stop, Hadimar. Hadimar. E acho que um dos motivos desse casal ter sido um dos casais mais impactantes do K-pop foi por causa do visual deles, o look deles era muito impactante. Tanto que eles foram chamados para fazer várias coisas de moda, realmente. Eles foram para eventos da Gucci, eles foram chamados para fazer uma campanha super bombástica para a W Korea, uma revista de alto calor na Coreia. E eles fizeram fotos de casal que, gente... Eu acho que são editoriais, pictoriais, de, tipo, de idols mais famosos até hoje na história. Sim, eles andando de mãos dadas, eles na cama juntos. E, tipo, assim, foi um negócio que, tipo, literalmente explodiu a Coreia inteira. Aparentemente o tema do Photoshop era, tipo, recriar um filme onde tinha um triângulo amoroso, inclusive o Taemin tá nesse Photoshop também, sabe que assim... Taemin, esqueci do rolê. Gente, quem que é o Taemin no churrasco? Exatamente. Quem que é o Taemin nesse churrasco? Porque eu nunca vi... Eu só sei que o Taemin tá nas fotos, quando você pesquisa, você vê que o Taemin tá nas fotos. É. Porque se você vê, tipo, em fórum e tal, você não vê o Taemin. Você não sabe que ele participou desse Photoshop. Foi, tipo, assim, total terceiro amigo, esqueci do rolê. Tadinho, quem que é o Taemin no churrasco, porque essas fotos eram tão, assim... Cara, todo mundo tava assim, despete, corre aqui! Despete, pelo amor de Deus, você tá perdendo isso aqui, despete! Cara, e não demorou muito pra despete correr ali, porque eles já estavam dando tanta bandeira que tava ridículo, que tava realmente... Era um casal anunciado, não tinha, tipo... A coisa que faltava era a confirmação ali, porque todo mundo já sabia. E a confirmação veio no dia 1º de abril de 2016, o que todo mundo achou que era mentira, pois era o dia da mentira, mas não era, cara. A SM, propriamente, tipo, liberou um anúncio de que eles estavam juntos, sim, e a despete pegou, tipo, eles numa... Tipo, num date de madrugada, onde eles estavam usando couple outfits, eles estavam com o mesmo óculos, com o mesmo boneco, mesmo tudo! Não tinha como negar, né, gente? Porque a gente sabe que esse negócio de couple outfits na Coreia é muito forte. Aqui no Brasil não é nada demais, você tá saindo com a blusa preta, tipo, né, natizando a namora. É. Desmentir o nosso ex. Calça preta também. Mas lá não, lá é tipo uma coisa real, é, né, um trekking. Lá é uma coisa. É um, it's a thing, é uma coisa. Então, tipo, veio essa confirmação, todo mundo confirmou, aí eles, tipo assim, eu lembro que no dia teve um showcase do Exo, logo no dia da confirmação, o Caio apareceu super desconfortável, até porque não foi a primeira grande confirmação de namoro dentro do Exo. A gente já fez um vídeo explicando o namoro do Bequen com a Tenon, e não foi um namoro bem recebido, eles sofreram demais na mão dos fãs surtados, que, né, que a gente já tá usando. Os dois sofreram muito, então já devem pensar, pô, agora é minha vez e eu vou sofrer tanto igual eles sofreram. E ele tava aéreo, ele tava super desconcentrado, ele não conseguia cantar, ele não conseguia fazer nada, ele tava errando as letras e tal, mas acabou que ele apareceu. E, só que, tipo, eu acho que por todo esse pré-debute do casal... Como eles já eram meio que chipados antes de tudo acontecer, tudo isso virar tona, acabou que não teve tanta diferença, assim, eles continuaram sendo muito chipados depois que eles foram anunciados oficialmente como um casal. Lógico que teve hate, óbvio, mas a diferença do volume de hate, tipo, Bequen tem um versus Caisto, é, tipo, gritante. 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 Para todo mundo... Meu Deus, adoro vocês, apoio vocês demais. Ai, eu já sabia. Minha cara mais linda da cara é. É tipo isso, versus, tipo, morre essa puta do jeito velho. Tipo... Coré é hipócrita. Coré é muito legal. Olha, conte comigo pra tudo, Kefen. Vocês são incríveis. Ó, uma bosta. Muito bom, nota 2. Até a Victoria, que é a líder do FX, que é o grupo da Crystal, foi questionada sobre o casal e ela disse que sim, que eles eram muito fofos juntos e que amavam os dois juntos e tal, então, tipo, já era um consenso de todo mundo de que sim, eles estavam no casal, estavam juntos. Eu só acho que depois que passou aquele vendava inicial, porque sempre tem isso, aquela coisa... Meu Deus. O casal. O escândalo. E as empresas confirmaram. Acabou que, tipo assim, eles continuaram vivendo a vida deles normalmente. Eles continuaram mantendo o relacionamento deles, assim, privadamente, porque a vida de aida eles não podem, nem porque agora o namoro todo mundo sabe que eles vão começar a ficar... Saindo de morada, despejando. Não, isso não existe. Isso não acontece na Coreia. But, however, eles namoraram durante muito tempo. O grande problema do namoro era a exposição. Porque se de um lado a gente tem namoros que não são bem aceitos, então o problema é o próprio hate dos fãs, do fandom em geral, desse lado era, tipo, como eles eram um casal, tipo, socialmente aceito pela massa coreana. Então todo mundo queria, tipo assim, foto dos novos queridinhos da Coreia. Então, assim, a privacidade deles foi completamente... Destruída. Destruída. Foi totalmente invadida. Inclusive, um dos momentos mais, tipo assim, tensos desse namoro foi quando flagraram eles juntos em uma piscina, tipo, trocando beijos. Eles estavam num resort de esqui e, tipo assim, cara, aquela coisa, já é um tabu, já seria esquisito a gente pegar um casal num momento íntimo aqui no Brasil, onde isso é tipo, ok, onde é aceito, onde, tipo, tudo bem, já seria uma foto de nosso posto, para o parácio não deixar os caras nem ficarem se pegando, né? Tipo, em paz. Né? Mas na Coreia é um tabuzão. Na Coreia, né gente? Então assim, foi muito tenso esse episódio, foi tipo... Pô, os caras estavam de férias, eles estavam na piscina, num momento íntimo, né, beijando, trocando carinho e tal. Era só para os dois, sabe? Não era para ninguém mais ver isso. Nossa, e não só isso, eles pegavam... Esse momento foi o mais tenso, mas eles pegavam tipo... Porque se fosse um grande momento tenso, onde um paparazzi não ia deixar de pegar aquele momento porque é ouro em qualquer lugar... Ai, ok. Mas era dos minores momentos, tipo, eles fotografaram que, tipo, eles revelaram que eles estavam morando juntos, eles revelaram que eles usavam a aliança, eles, tipo assim... Cara, os meninos, eles iam muito em café e saiam pelos fundos, porque famosos costumam fazer isso, ir para um lugar, sair pelos fundos, para não causar tanto doloroso. Tipo, eles iam, eles subornavam até a galera que trabalhava na staff para pegar as câmeras de segurança, para pegar a foto preto e branco deles saindo do lugar. Tipo, mano... Tipo, o quê? O nível de invasão de privacidade, tipo assim, era outro. E a gente tem para nós, assim, que foi isso que causou o término. Sim, porque muitas vezes o que causou o término, por exemplo, aqui em 81, por exemplo, foi hate. Principalmente o hate que eles estavam levando, mas nesse caso foi invasão de privacidade. Aí você pega duas pessoas de 22 anos que não tem paz, assim para baixo, sabe, sendo assediado pelas pessoas, né? Tipo, você desgasta qualquer relacionamento, cara. E já junto com os problemas normais de convivência ali, de pessoas, porque todos os relacionamentos têm seus altos e baixos. E então veio, né, gente? Foi anunciado um ano e meio depois, mais ou menos meados de 2017, que o namoro deles tinha acabado. Sim. Falaram que era por causa de agenda que não batia, só que para a gente não faz sentido, porque FX nem promovia mais direito, assim. FX já estava em ATSA. O EXO também já tinha um tempo que, tipo assim, não promovia também. 2017 ele fez... Tinha começado aquela época de um ano, um comeback por ano do EXO, basicamente. Sim. Então, assim, as agendas deles não estavam tão cheias, assim. Então, realmente, a gente acredita que o que aconteceu foi o desgaste do relacionamento em questão da falta de privacidade que eles tinham. Inclusive porque a Crystal, ela é atriz, uma vez numa coletiva de imprensa para um trabalho que ela estava fazendo e, tipo, parece que a história, tipo, a personagem que ela estava fazendo estava vivendo um relacionamento difícil, essa coisa meio ioiô e tal, e ela foi questionada e ela deu uma resposta muito seca, falando, tipo assim, pra mim eu não acredito em relacionamento eu sou do tipo que eu não persigo as pessoas de volta. Se não deu, não deu. Se não quer, não quer. E pra mim, tipo, acabou, tá acabado. Uma coisa tão, tipo, tipo, pá! Uau! Então, logo naquele raio da de fofoca que eles tinham terminado e tal, e assim, o Caio, obviamente, é uma pessoa um pouco mais privada. Não que ela não seja, ele é privado pra caramba também, mas ele não tem até pouco tempo, ele não tinha nem Instagram, então, tipo, ele nunca se pronunciou a respeito disso, mas muitas pessoas que conhecem do casal acreditam que ele, tipo, gosta dela até hoje. E que um dos motivos que, tipo, ele talvez tenha terminado por causa de cabeça quente, ela não quis voltar atrás porque ela é do tipo, tipo, queimada no golpe. Vamos ver se acabou. Inclusive, ele fez uma live no Insta, né? Não tem muito tempo, tipo, esse ano, e aparece um usuário que tem, tipo, um username bem parecido com o username da Crystal, e ele olha aquilo e ele fica um pouco receoso, assim, depois na hora que ele vê, ele ri, ele sorri e tal. Então, a galera pensa que isso até hoje. Eu tenho pra mim que sim também. Eu também acho. Eu acho que ela, tipo, não sei se eles se amam até hoje, mas ela com certeza foi uma pessoa muito importante. Porque o Caio, ele é muito... ele não quebra, velho. Ele é muito... Ele não sai. Ele é uma figura muito forte. Ele não sai daquilo. Ele não sai daquilo. Ele não sai daquilo. Pra ele sair é um negócio que tem que abalar muito. Eu acho. Eu acho. E a Crystal nunca mais namorou ninguém, né? Pelo menos não que se saiba. E é, vamos ver. Isso é esperar pra ver o futuro aguarda pros dois, né? São pessoas incríveis. Pessoas que a gente ama. Demais. Tipo assim, é o Caio e a Crystal, minha bias da Vex. Então, tipo assim, é um casal que a gente realmente tem muito apego nas pessoas e tal. Então, a gente espera que qualquer coisa que eles façam daqui pra frente... Que eles sejam felizes. Que eles sejam felizes e que, principalmente, eu acho que tipo, eles não passem de novo o que eles passaram. Porque é ruim das duas formas, tá? Eles foram bem aceitos, mas é aquele show de horror que eles não tem privacidade de fazer nada. A menina foi exposta, eu lembro que na época chamaram ela de piranha. É. Tipo, uma mulher de 23 anos... Não pode beijar seu namorado. Tipo assim, né? Que é dona da própria vida, beijando o namorado dela de anos. Tipo assim, incrível. Vocês são muito legais. Pertinentes. Não seria pertinente nem se fosse, tipo assim, uma pessoa que você pegou de uma noite e se beijou na piscina. É, não é pertinente porque... Mas ainda pior, tem um agravante de ser pessoas mais maduras que namoram há muito tempo. Tipo, sabe? Gente, o mundo... Não, a Coreia, ela é maravilhosa. Porque até quando ela não gosta do casal, ela estraga o casal. Mas quando ela gosta do casal, ela também vai lá e estraga o casal. Ou seja, não tem como vencer. Não é à toa que todos esses casais, até mais velhos, são super tipo, segredos. Eles casam segredos, só liberam a nota duas semanas depois. Casamos. Casamos. Ponto. Aí tipo, seis meses depois que nasce o filho, sim, tivemos um filho. Exatamente. É tipo, porque... Pô, não tem como, né? Então é isso, gente. Espero que a gente tenha mostrado pra vocês um pouco do que que aconteceu. Partilhado com vocês um pouco da nossa opinião. Porque aquela coisa, ninguém sabe ao certo o que que aconteceu. Mas dá pra gente tipo, conjecturar, especular com base do que a gente sabe das pessoas individuais. Do que a gente sabe da relação. E do que a gente sabe do que aconteceu em volta, né? Sim. Isso é só a nossa especulação, esse finalzinho de vídeo, assim. Foi só a gente especulando o que poderia ter acontecido. Mas é isso. Comenta aqui embaixo se você quer ver mais algum casal. Se você quer ver algum outro tipo de vídeo relacionado a esse tema. E é isso, gente. Se inscreva nas redes sociais. Dá like nesse vídeo. Se inscreve no canal, vai conversar com a gente. E é isso. Um beijo. Anão.